Nós estamos falando de um outro aspecto que é o problema da seca na região do semiáreo do nordestino e isso afetando a produção de frutas. Aquela região, pelo clima próprio para isso, tem sido uma grande fornecedora de frutas que vem para a região sudeste, região sul, os grandes mercados consumidores e também para exportação. Então, a decisão do senador Fernando Bezerra, ao requerer essa audiência pública, faz com que a gente debata localmente para mostrar o problema localmente. Como dizem os chineses, ver uma vez vale mais do que ler meu vez. O seminário vai começar às duas da tarde no auditório do SESI Senat de Petrolina e será transmitido ao vivo pela TV Senat.